ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Empresário que comandava esquema de roubo e clonagem de carros luxuosos é preso em Manaus. Roberto mandava roubar carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais. Homem é executado após perseguição no bairro Educandos, na Zona Sul. Comissão formada por técnicos da Prefeitura de Manaus apresenta aos vereadores um relatório sobre sistema público de transporte. O relatório preliminar apontou que cerca de 300 ônibus com mais de 8 anos devem ser retirados de circulação e substituídos por ônibus novos. E uma reportagem sobre o crescimento do número de casais homoafetivos no Amazonas. No estado, mulheres são maioria entre os casados com pessoas do mesmo sexo. Eu sou Alex Costa e a edição do Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, muito boa noite pra você. A polícia prendeu nesta segunda-feira um empresário que mandava roubar carros luxuosos em outros estados e trazia para o Amazonas. Em Manaus, o suspeito clonava e adulterava os veículos roubados. Os carros eram revendidos em outros estados. Foram três meses de investigação até chegar ao nome de Roberto Carlos Bignami, de 44 anos. Segundo a polícia, o empresário trabalhava no ramo de compra e venda de veículos há aproximadamente 10 anos. Era realizar a compra desses veículos inservíveis, de leilão, de seguradora ou veículos que haviam sido sinistrados. Utilizava a documentação desses veículos e a placa desses veículos em outros veículos que eram roubados sob encomenda. Roberto mandava roubar carros luxuosos nos estados de Roraima e Minas Gerais. Quando chegavam aqui no Amazonas, eram clonados, adulterados e revendidos em outros estados. Tudo isso com a ajuda de funcionários do departamento de trânsito de cada estado. Possivelmente existem pessoas ligadas ao Detran de outros estados. Essas pessoas promoviam a transferência dos veículos objeto da fraude, os veículos inservíveis, sem a realização de qualquer espécie de vistoria. Materiais de alto nível foram apreendidos na oficina clandestina de Beto. Em depoimento, ele nega ter usado os equipamentos para a prática do crime e afirma que os materiais pertenciam à filha dele. Roberto foi indiciado por receptação e adulteração de veículos, falsidade ideológica e inserção de dados falsos no sistema de informação. No Educandos, um homem foi assassinado na manhã desta terça-feira. A vítima chegou a ser encaminhada para o hospital ainda com vida. Tarcísio Leime tem mais informações. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira. Bruno Borges, de 22 anos, foi perseguido por um trio, ainda não identificado. Quando chegaram aqui neste ponto, na frente de um pet shop na Avenida Leopoldo Pérez, no bairro do Educandos, Bruno foi atingido com diversos disparos na cabeça. Segundo a polícia, Bruno é ex-presidiário. O homem ainda chegou a ser socorrido pelos funcionários aqui do pet shop e foi levado pelo SAMU para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, em estado grave. Obrigado, Tarcísio, e outras ocorrências de polícia no nosso Giro de Notícias. Três toneladas de pescado ilegal foram apreendidas na noite desta segunda-feira em uma embarcação no porto da Panair, zona sul de Manaus. Os produtos apreendidos serão distribuídos para entidades filantrópicas. Na carga estavam mantas de pirarucu e surubim, espécies que estão no período de defeso. Os produtos estavam no porão da embarcação. Dois homens, suspeitos de cometerem assaltos em série no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus, passaram por audiência de custódia nesta quarta-feira. Os dois foram capturados na madrugada desta terça-feira, depois de assaltarem uma drogaria. Com eles, foram apreendidos ainda dois celulares, uma pulseira e dinheiro. A polícia militar apreendeu nesta madrugada seis homens e um adolescente suspeitos de tráfico de drogas na região da Prainha, do bairro Mauazinho, na zona leste. Drogas e outros produtos foram apreendidos durante a operação. O Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas apresentou hoje uma pauta com investimentos estimados em R$ 2,1 bilhões, que serão distribuídos por 41 projetos industriais. A previsão é a geração de 1.850 vagas no mercado de trabalho no período de três anos. Então, quando você tem um projeto de implantação, significa dizer que você vai ter novos investimentos e vai ter geração de novos empregos. Este ano, o Estado apresentou um orçamento de quase R$ 6 bilhões. O montante é considerado positivo pelos analistas da Secretaria de Desenvolvimento do Amazonas. Sem dúvida é um ano positivo, especialmente considerando a situação econômica do país, onde a gente teve bastante parada na economia em função dos temas que estão acontecendo no Congresso Nacional, como a reforma da Previdência e a reforma tributária que ainda se está discutindo. No segundo dia da Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP25 em Madrid, na Espanha, o governador Wilson Lima apresentou um modelo de financiamento que visa compensar o Estado por manter a floresta preservada e revelou que o Estado receberá R$ 10 milhões da Alemanha. É a primeira iniciativa nesse sentido do Estado do Amazonas. O Itamaraty autorizou o recebimento de R$ 10 milhões do governo alemão. Na prática, esse é um dinheiro que será repassado para o Estado do Amazonas a título de doação no período de cinco anos. E nesse período nós temos um compromisso de fazer uma redução de 20% do desmatamento em relação a 2019. Fazendo a correção, não seriam R$ 10 milhões, e sim R$ 10 milhões de euros. E você vai ver a seguir. Disputa pela Prefeitura de Manaus deve ter o número recorde de candidatos na eleição do próximo ano. Agora são 18 horas e 24 minutos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho